Música Éper, ativista, escritor e promotor de eventos. That's right? Penso que já primeiro devo agradecer aqui ao pessoal da sala, né? E agradecer também à organização, no sentido de me fazer o convite e vir parar aqui. Sinto-me confortado por ter partilhado o cadeirão com o God Eduardo Paim. Eu acho que está a falar muito baixo. Estou a falar muito baixo. É possível. Ah, ok. Também sei, também sei. O latão, a liberdade está ali e a minha irmã também está aqui. Ela tem uma fase muito importante na minha história de vida, nessa perspectiva de história de superação. Sou um bocado multifacético, mas prefiro não ser rotulado. Prefiro ser o ser humano, que é um fato, que eu sou e tu és um ser humano e todos estão aqui nessa sala. Mas estou a tentar ensaiar a cidadania, que eu penso que é o ponto mais fundamental para mim. Gangsa ou cidadão? Não, a ensaiar a cidadania. A ensaiar, hein? Porque ainda não sou. Quando a gente bebe água de cor de muco, ainda não somos cidadãos. Estamos excluídos do processo, entende? Agora, é para se aguentarem. Aí em cima, o som está a sair fixe, porque senão vocês vão ser... Está-se bem? Ok. Tu és descendente dos dembos. Última dinastia a cair sob o regime colonial. E onde é que tu estavas no tempo de Zé Eduardo Santos? Na ICI, cresci aqui. Tenho hoje, em 2019, estou a caminho, de 43 anos de idade. Quando eu olho nesse movimento de resistência, de 28 anos de existência, estou a falar essencialmente da cultura hip-hop. Sou pioneiro do movimento hip-hop. Estive lá sempre, nunca cantei. Então, essa mentalidade de cidadania experimentada numa democracia escamoteada, existente a partir de 1991, eu estive presente no processo da edificação dessa consciência do cidadão livre. Ok. Entendeu? E esse tempo todo? Esse tempo todo, ao longo dos 28 anos. Quando as pessoas falam de hip-hop, eu estive lá no hip-hop, na formação. Quando as pessoas falam de um pensamento individual, de um cidadão, para a sociedade, eu estive lá nesse processo. Só que, se calhar, tudo que eu falo hoje, eu falo há 20 anos atrás. Ok. Sabe o que é o mais agravante dos dias de hoje? Eu penso que no passado, as pessoas sabem como é que eles me rotulavam? Ele está frustrado, ele é maluco, fala todo. É. Ok? Agora, agora... Não. As pessoas também não me entenderam. Nós cruzamos nas mazelas sociais da vida. Deixaram de ir para o Dubai, já não vão comprar mais 10 ideias para vender. Já começam a ouvir. Entenderam? Já começam a ouvir. Então, a gente nos cruzou nas mazelas sociais. Ou as pessoas se identificam, porque a classe média foi assassinada. Ok. Como surge o espaço na Zap e qual é o segredo para se ser livre dentro de uma prisão? Ou seja, escolhes muitas palavras ou, afinal, o problema só sou eu e a Isabel e Eva, Reptiva e o relógio do Danilo. Eu penso que a minha ida para a Zap também foi um acidente. Nunca fui rotulado como uma pessoa virada à imprensa cor-de-rosa, não. Porque eu venho da periferia e eu conheço bem a minha realidade. Sou daqueles que defendem posicionamentos de caráter, não de personalidade. porque eu estou me sentindo um bocado preso e eu preferia sentar, ser o primeiro aqui a romper com o protocolo. Eu não consigo falar. Não, mas estás à vontade. Eu faço um programa de rádio e eu faço um programa de rádio. É assim que eu consigo dar, de alguma forma, energia para as pessoas. Não venho de uma sociedade, de uma família abastada. Vim de uma família com uma família pobre. Mas que tenho uma mãe que, desde que eu nasci, sei que ela vende peixe seco na porta. Foi a base fundamental de sustentação. Fui parar para a Zap por um convite. Acabou por ser um acidente ali. Então, se calhar, aquilo que eu falei lá gerou uma graça para o público quando eles foram olhar nos computadores da audiência. Então, acabei por ficar. Mas, automaticamente, como eu fui criado para ter caráter de não personalidade, tenho meus posicionamentos. Tenho verticalidade. Estou lá dentro com verticalidade. Falo o que penso, respeito a vossa linha de programação, mas eu sou assim. Se não me quiserem, também podem me mandar para casa. Porque não foi a Zap, meu Deus. E tu és rap, mas não foi por influência dos SSP? Como ouças? Como é que tu te atreves? Quem é isso? Eu penso que a grande questão do SSP, e isso vou, pela primeira vez, de alguma forma, considerar publicamente. O SSP, na minha maneira de ver, dentro das bases de investigação, foi mais um projeto. Ganhou depois uma projeção mais de Estado político partidário do que dentro do próprio movimento. Ou seja, o hip-pop de Angola não nasceu com a democracia. O hip-pop angolano é irmão siamese da democracia de Angola. A democracia de Angola vem do Cuito-Guanaval, vem dos acordos de Nancur, os acordos de Nova Iorque, deu os acordos de Bicessa, no dia 31 de maio de 1991, que deu espaço de abertura ao processo do novo Estado de Direito Democrático, instaródico, em Angola. Nesse período da entrada da democracia, nasce novas forças sociais e de opinião, e nasce uma cultura que se chama-se hip-pop. Nós, naquela altura, em finais dos anos 80, curtimos o break-dance, que foi o primeiro elemento do hip-pop a passar. Em Angola. Mas não tínhamos noção, porque não tínhamos um conhecimento em função a um contato direito com a própria pedagogia. A gente não lia. Estava na moda, era puto. E a gente curtia a cena. Mas, em 1991, fomos obrigados a ir parar para a literatura. Eu sou daquelas pessoas que, quem olha para mim, não existe segredos, não há protocolos. Porque eu sou, e continuo a ser, um cobertor do pobre. O cobertor do pobre é muito perigoso. traz sequelas depois do sono. Se você tapa os pés, a cabeça fica destapada. Se você tapa a cabeça, os pés estão descobertos. A única maneira que tu tens de dormir bem, é dormir acatando. E quando tu acordares no final do dia, no princípio do dia, aliás, acordas com sequelas, ei, tô mal e dormi acatando. O que é que eu estou com isso? Quero dizer, o cobertor tem o mesmo tamanho, mas já não tem o mesmo tecido. Porque o cobertor não tem tapas, os pés nem a cabeça, dorme acatando. Na medida que o tempo passa, o cobertor vai perdendo o seu tecido original, porque rasgou, entra um remendo. Rasgou, entra outro remendo, e um dia ele não é o mesmo tecido, mas ele tem o mesmo espaço, do diâmetro. Entende? Então, eu quero dizer, que eu vim de uma história de superação, para ir na quarta classe em 1988, fui obrigado a ir para a literatura. Então, o hip-hop ganha essa consciência quando a gente foi procurar Frantz Fanon, foi procurar Malcolm X, Joseph Kiservo, Mongobet, Agostinho Neto, entender a dimensão literária do Agostinho Neto do ponto de vista da poesia e no contexto político. Então, o hip-hop é um irmão siamese da democracia. Os irmãos siameses nascem juntos. Os gêmeos saem um primeiro, depois vem outro. Então, alguém atrasou. Nós viemos com... com a democracia. No entanto, naquele período, existia uma hostilização muito profunda contra o governo instaurado, que era o governo do MPLAC, que tinha o poder. O movimento hip-hop angolano era subversivo. Houve uma maquinação dos serviços secretos e valorizaram o rap que fala de mulher, dos carros que batem. E o hip-hop angolano foi assaltado. Era uma cultura que nasce dos bairros periféricos, com alguns amigos nossos aqui do centro da cidade e passou a ser, desde aquele dia até os dias dois, uma cultura de classe média alta. Vou-vos dar um exemplo muito simples. Os das periferias não conseguiam lançar os alvos. Os mais pobres emigraram para a África do Sul e morreram uns tantos na África do Sul. Há muitos que morreram na África do Sul. O S.P. lançou seu primeiro hobby em 1996. Com todo o respeito e todo o mérito. Depois veio Warren D.B., depois veio o subsequente, outros artistas. A sua maioria, 80%, é classe média alta. O topo era diretor da Enana, roubou o dinheiro, o filho que estava lá fora, gravou o disco. Foi assim. Até chegaram os dias dois, tu vês, mob TRX, olhas para TRX, filho de Isaac dos Anjos, filho do... o que está preso do Ministro de Transporte. Eu estou a desfitar aquilo que é o realismo. Há um grande problema que nós temos em Angola, a gente não fala a verdade, mas a culpa não é do povo. Dizia o Samora Machelo, quando as elites são corruptas, as classes subalternas só seguem. Quero que eu vos dar um exemplo aqui muito simples. Somos pobres, não temos nada. Conseguiste um milhão de dólares, já estás também no hotel trópico, tuas meses também já são floridas. E depois sabe como é que diz? A minha conta agora está crescendo. Também já sou do Benfica, já comprou um camarote. Tem que entender? Tu imitas o político, a elite. Para ser miss, se não dormir então com o chefe, também não vai ser. Eu sou bonita, isso só não basta. Entendem? Essa perspectiva de estruturação de sociedade existente, isso aconteceu com o próprio movimento hip-hop. Não estou a tirar o mérito, mas depois vem uma questão que é extremamente importante. Existem compromissos com hip-hop? não existe, é uma cena que está a bater, vou ter boi de dama, vou ser famoso. Hip-hop é uma cultura de compromisso, porque é a continuação do movimento pan-africanismo por outras vias. Porque quando o pai diz, filho, não canta mais, o meu velho já não quer que eu cante, já vou sair do grupo, já está fixo, nunca tive este compromisso. Depois vou trabalhar na Unitela, aparece no BFA, você nunca foi rapper, não é possível. E depois vem dizer, olha, tenho 28 anos, não, não é possível. não é possível. E por falar nisso, nas coisas que são possíveis, mas são impossíveis, explica-nos esse fenómeno. O Edithusa estava no rap, foi para o SEMBA e ouvi dizer agora que é cantor do gospel e, portanto, recebe o dízimo em euros. Há uma questão que é extremamente importante nós termos. O que é que vai fazer Angola de um país do futuro? É a verticalidade. É só esterem consciência que é possível ter fome para a gente edificar uma sociedade cada vez mais progressiva do ponto de vista do campo humano e do campo social. As pessoas não são. Em Angola, os angolanos fazem tudo que está na moda. Primeiro diz que eu canto rap. Quando já não estiver a bater, vou para o SEMBA. Depois lhe pergunto, agora cantas sempre, agora sou músico e o rap não é. Está entendendo onde é que está a questão? O Bongo, desde 1972, rasgou os grandes topos internacionais a cantar o SEMBA. Verticalidade. A música angolana, por mais que a gente vai tentar buscar uma varinha mágica, ela nunca vai andar para frente, não. Nunca vai andar na dimensão do próprio país. Por quê? Existem quatro forças especiais fundamentais aqui que conseguem manter o povo na ignorância e manter o povo sem educação com qualidade. O político que é o poder do Estado e depois vem o amigo dele que é o artista. depois está o jornalista e estão os pastores. O papel fundamental desses quatro desse quarteto enquanto a corrupção, o poder político vindo do poder político que quem vai gritar vai para um bastão da polícia quem até vai bater é um pobre desgraçado que ganha 52 mil com a gente. Ele bate tanto no final do dia quando chegar em casa também não tem comida. Então ele não bateu o cidadão que está ali ele assassinou a sua própria cidadania. Quando você bate no outro você também se bateu porque o outro estava a cobrar o salário tem que subir para todos. Só que você entendeu mal porque você é ignorante. É a necessidade que te faz usar farda da polícia. Nunca foi tua vontade porque não há emprego. Entende? Então, nessa perspectiva o Estado é aliado do músico. O músico tem um erro muito grave. Quando a gente diz que existe peculato é promovido pelo político que ele rouba o dinheiro do povo e mete no bolso. Mas existe o cúmplice do homem do peculato. É o artista. Em vez de ele cantar que o país está mal essa dama me mata me parta o coração. Mas a casenga está aqui. O que é que eu estou a querer chamar a atenção? A arte em si como o ar na sua essência a arte não pode ser cooptada porque é um ponto de vista de um cidadão ele tem que ser livre. Então fica com medo se eu cantar não vão me dar aquele arranjo do gota para girar para passear também. Se eu cantar já não vou viajar mais o gota não vai me dar pesado. Está a entender? Então a arte fica cooptada. E depois vem quem? As igrejas que têm um papel extremamente importante. Para não haver revolta vão ter que vender a indústria da prosperidade. Irmão a tua vida vai mudar o último 10 você vai meter. Você já não pode pensar fora da caixa da igreja. E a igreja o que é que ganha? Não ganha só com os fiéis. Desculpem lá eu tenho aqui alguns problemas nas pronúncias porque eu estudei vivências e não estudei academia. Então eu tenho sensibilidade. Então tentem compreender. Porque a ver vai haver uma discordância quando eu tiver a meter o plural eu engoli o S. Então eu começo a falar porque agora agora está a me cobrar assim ele até fala mal. Mano para dar conta que esse cidadão tem fome aquela casa do Zambizanga é de chapa não precisa ser doutor só precisamos ter sensibilidade. se identificar. No entanto nessa perspectiva aparece vão te evangelizar o dinheiro depois já acabou. Você vê o pastor era era fininho de repente a barriga já tem mascote do já anda de jipe. Sabe por quê? Não é só dinheiro desfiéis a igreja dele foi resistida do ponto de vista jurídico como uma instituição de utilidade pública. O que é que isso significa? Na aprovação do orçamento geral do estado cai lá também um bolo e depois aparece o quarto quem é o quarto? Jornalista Nunca foram jornalistas só estudaram comunicação porque o jornalismo quando você acaba tem juramento juras que? Informar com isenção e verdade na hora boa noite está a começar o telejornal só existe o quê? Muitas gravatas muitos fatos mas não conseguem falar que houve peculado porque no final de semana está também no cubico de gota no musul e o poito só sabe ó para entender esse quarteto destrói o país E entra na política porque eu já comecei a perceber que há pessoas que facilmente olham para ti e veem uma solução até porque nós vemos solução em tudo e veem uma solução precisamente por causa quer da tua verticalidade quer depois ao que parece da forma como tu vês o país não vês o teu bolso vês o país portanto a questão aqui é e entrar na política ainda por cima agora com as autarquias eu acho que aqui tem quase 50 pessoas se a gente sair agora e passar ao lado de uma lixeira e fugirmos assim porque está a cheirar mal ou meter a mão no nariz e correr porque acenderam fogueira sabe como é que se chama esse ato de fuga política porque é um atentado ecológico para a gente respirar precisamos respirar num ambiente de oxigênio que não seja do luvo que está a... quando as pessoas falam sobre política política é isso água com qualidade é política, meninos resistados é política, o que é política? Política é pegar o microfone e falar, o governo não, não é política, por isso é que eu disse eu sou um ser humano, mas quero ensaiar cidadania ensaiar cidadania é cobrar direitos e nós não somos cidadãos de Angola, quantos angolanos são? o nosso economista aqui somos 31 milhões 32 milhões não existe 32 milhões de cidadãos em Angola existem 32 ou 30 milhões de habitantes porque quando a gente contar, quantos são? 32 milhões, quantos se beneficiam? poucos, então você não é cidadão não é cidadão cidadania não é isso, cidadania não é número cidadania é uma combinação é uma balança entre direitos e deveres, os direitos são inalienáveis porque eles até são naturais por isso que eu disse, não pode se meter aí fogo porque aqui moram quase mil pessoas e esse fogo aqui vai inalar vamos inalar, puer aliás, a fumança já é um atentado ecológico vamos respirar mal isso é um direito natural depois vem a componente jurídica que está escrito tem que ser uma combinação entre o direito e o dever nós só temos dever não temos direito então essa água está a sair mal não podemos reclamar até falaram podem beber não tem causa a cor da água bebe ele até pegue ele e uma durante uma semana para ver o que vai dar os efeitos colaterais mas é a mentalidade de conformismo criado pela política de Estado e eu concordo aqui com o Mário foi a mentalidade que o Estado criou mas foi um propósito isso não é um acidente não é um acidente eu estive agora com um doutor num debate é para eu me mexo mano, fim do bairro não me cobra ética sabe por quê? tivemos um presidente que governou com muita ética e o país está a desgovernar o que adianta em buscar tanta ética mano não é melhor em buscar experiências vividas de coração para coração que é para a gente conseguir compreender o maior sentimento é o amor não se faz a oração aquela energia maior se você não tiver amor não te gosto Tiago estou a rezar sabe o que é que vai acontecer vou gastar os joelhos vai ficar mais escuro não chegou a Deus porque eu estou coberto de um sentimento de rancor então aí a gente não anda queremos olhar para um país do futuro podem vir com todos os termos técnicos macroeconomia microeconomia não funciona porque o povo não está educado não funciona porque a gravata é uma vaidade ela tem que ser por merecer 37 graus centígrados café tu sabes meu agora vou está aí só e a gravata tem a gravata tem que ser por merecer quando tu me testes aí é que vem o contexto da intelectualidade ser intelectual epá é o agora meu não, não, não intelectual é estudou entrou na cabeça da cabeça produz a matéria aqui é vaidade epá eu agora estudei esses caras não são nada isso é intelectualidade tem que ficar para trás nesses paradigmas a gente não faz o país porque há aqui um aspecto que é extremamente importante a independência de Angola veio de um processo de sentimento de liberdade quem tinha o sentimento de liberdade nossos tataravós nossos trisavós nossos avós eram analfabetos ninguém estava no Lusíades no Piaget no Gregorio Semet só tiveram sentimentos de liberdade pegaram o pau e lutaram sabe quem estragou o país é o que estudou olha o que o país está olha eu tipo estou a entrevistar o meu espelho mas tu és bem melhor que eu cada vez mas eu tipo o meu espelho Brana a sério e o debate com o Luter Rescova a questão de debate com o governador com todo o respeito porque é uma identidade e a gente tem que ter tem que ter respeito pela entidade mas é preciso ter respeito quando o respeito também é vigorado numa dualidade ou seja quando existe excelência no fazer a gente vai respeitar se não existe excelência no fazer é melhor virar as costas porque não vale entende foi uma iniciativa de um portal de internet que é a Logos do Erlano Napoleão fez-me uma pergunta se eu estava preparado eu disse é pá é um jovem como eu não há problema nenhum houve da parte da sociedade um bocado de inquietação porque pensam que eu sou um crítico não é preciso desconstruir que é para a gente reconstruir e o pior quando as pessoas falam não se pode olhar para o retrovisor isso está errado é preciso olhar para o retrovisor que é para a gente não fazer lá frente e quem diz que não se pode olhar para o retrovisor são aqueles que ficaram com os sacos de dinheiro hoje estamos a viver hoje os angolanos perderam a liberdade de expressão vigorada na própria lei constitucional da República Popular da Angola da lei constitucional da República de Angola e da Constituição lei constitucional da República Popular da Angola lei constitucional da República de Angola e da Constituição hoje temos uma Constituição a Constituição é do Presidente não é da Angola temos a Constituição se está plasmada a direita de liberdade de expressão ela nunca vai ser levada do ponto de vista da prática porque o fim de sete de maio foi o ponto de partida para o fim do pensamento individual ou coletivo se não existir o contraditório nunca vai ter progresso então quando as pessoas falam que não podemos olhar para o retrovisor é nessa perspectiva não vamos olhar para o retrovisor como se tivemos na época do boom petrolífero em Angola quase 90 bilhões de dólares onde é que foi parar quando o doutor Jonas Savimbe morreu em combate em 2002 e Angola começa com um processo de reconstrução nacional por intermédio de um concurso internacional de doadores só precisavam de 2 bilhões que é para a coisa para reconstruir o país mas o boom petrolífero deu 90 bilhões foi aonde? foi tudo na base da vaidade do roubo do ego e nesses egos onde é que estavam? também estavam lá os artistas já tinham rangers naquela altura também são cúmplices por isso que eu digo há um criminoso e há cumplicidade a minha mãe sempre me ensinou se quiseres se quiseres construir o mundo diga alguma coisa se quiser vê-la destruir mantém-te no silêncio e na vaidade é verdade entende? quando a gente fala sua excelência precisa ter um bocado cuidado cuidado porque a palavra sua excelência ela vem da arte do bem fazer não é possível você chamar sua excelência seu ministro a água está saindo suja sua excelência seu ministro ali foi é quando está producendo entende? é e o angolano tem um problema maior quem está dando o pau é se o mesmo fuma está vendo o cabelo é se o é maluco até veio já do gazenga oh yeah good vim do gazenga mano com todo respeito se passar assim um corrupto papoita bom e aí você pai grande é oi complemente é aquele corrupto até nem vou lavar as mãos um criminoso que mata o povo com a lapiseira tem que entender então temos o síndrome de estocolmo nós adoramos quem nos faz mal por falar nisso e não tem nada a ver como vês o papel da mulher mais rica de África e quiçá de Angola à distância primeiro eu queria fazer aqui uma analogia mas uma analogia muito real em Angola não existem pessoas ricas existem pessoas endinheiradas é isso que a gente tem que levar em consideração porque o rico ele tem que ter um patrimônio que é existente de uma fonte segura não de uma fonte quando a gente fala de peculato é automaticamente um crime quando a gente fala de nepotismo que depois foi trocado o conceito para Angola também é crime então não tenho considerações nessa perspectiva porque do ponto de vista eu defendo conceitos conceitos reais não defendo os conceitos de Angola porque em Angola até o quarto ano você tem que te chamar já doutor mas você nunca leu nenhum jornal ao longo da semana e eu doutor tem entender então isso é muito contraproducente elites em Angola existem elites também não tem porque a elite de Angola é só para Angola porque a questão de ser elite seja etc existem fatores relacionados que são valores valores de que? valores de herdade meu pai tinha uma fazenda já produzia café eu agarrei a fazenda temos um brasão familiar mas não te esquece para além do patrimônio sabe o que é que existe? existe o cultivar consciência tem conhecimento sabe falar vai no Brasil sabe falar com o fazendeiro do Brasil você vai no Brasil fala só por mim não deixou aparecer você não é elite no teu país tem entender você não é doutor não eu até em Angola só fiz o quarto ano vou repetir aqui os conceitos em Angola são atropelados em benefício da conveniência é o que lhes convém e todos os arrogantes nunca dialogam eles impõem a força está falando que esse cara não vai entrar no comitê de especialidade tem entender porque ainda pensamos o país numa perspectiva político-partidária se não for a bandeira do partido tu não vences vai ficar desgraçado e a sociedade que foi alimentada dentro de um processo de consumo sem educação esse cara manda uma mascota esse cara é pai grande essa é a mascota quando abre a boca está a falar babuzeira então as pessoas valorizam o patrimônio e a aparência a gente deve valorizar as consciências na perspectiva de produção de matéria isso é que é extremamente importante quando a gente fala de riqueza em Angola se tu olhar para os ricos de Angola acho que tínhamos que construir mais 6 comarcas para estarem lá dentro porque o primeiro é que não produzem nada há uma questão e está aqui o doutor o economista Mário há uma questão que é extremamente importante a gente analisar em Angola não existem empresários não existem 50 grandes empresários você também abriu um mambo de vender telefone depois também tem uma botiga de vender peruca eu sou empresário sabe o que é empresário está vendo o senso de responsabilidade porque aqui existe uma negociata com patrimônio público o Tiago é ministro chamou o gangsta da puta dele que é para gerir os negócios com dinheiro que vem do do horário público não, não, não girafa não da delapida não é possível entendem e depois quando o negócio do Tiago já não dá rendimento onde é que ele vai tirar mais o dinheiro e depois sabe o que é que vai acontecer o funcionário da IPAL não tem salário porque aquele dinheiro que a gente anda a experimentar de ser empresário nós andamos a pequena experiência você está a se mentir não é possível vê os clubes primeiro de agosto do Pedro eu sou do primeiro de agosto nasci em 77 vale a pena dizer que estive lá e eu venho em 77 que é uma fase muito pesada não para mim para o mundo e para Angola em 1977 12 de dezembro de 1977 morreu Charles Champlin um dos homens que mais fez o mundo sorrir mesmo desgraçado você sem pão se olhava para a cara dele e ria então o dia passou para ti vais dormir e acorda amanhã é outro dia em 1977 o Massard de Chaperville no Soweto que é o dia 16 de junho dia da criança em 1977 Bob Mardo teve o câncer incubado em 1977 morre Steve Biko em 1977 em Angola o fraccionismo em 1977 Pelé tira as chuteiras e guarda para sempre 21 anos depois de jogar futebol então nasce também um bandido do outro lado dos bairros só eu o gangster por isso é que é gangster o bandido sem ficar a dizer não é aquele que assalta não é aquele que só nunca quer ser igual fui embora então é nessa perspectiva não é possível se construir o país quando não se construir as consciências não é possível fazer o país se a gente não desconstruir temos que continuar a usar o carro porque afinal é muito importante ter retrovisórios que é para você ver aí está assim e vou olhando para frente a filosofia do retrovisório é dos ladrões que querem fugir da culpabilidade mas agora nós também temos o direito de dizer que os carros não andam sem retrovisórios é isso você está violando o código de estrada olha estamos a fechar estamos a fechar eu espero que vocês estejam a gostar eu sei que já passamos da hora mas lá está por que que a galinha da Isabel fez uma striptease na capoeira eu repito por que que a galinha da Isabel atenção a Isabel não é uma galinha mas tem uma galinha fez uma striptease na capoeira fez o seu striptease é que é para ganhar uns bilhões né eu penso que seria por aí né não a galinha da Isabel fez o striptease para chocar os ovos os ovos ok os dourados o latão fez um som baju ou revu e a Tizé partilhou imenso depois fez velvita e ela nem uma nem duas será o latão um mau cantor ou a Tizé com ouvidos seletivos mas eu penso que o latão teve uma contribuição eu só acho que cada um de nós hoje nessa perspectiva da montagem do pensamento da cidadania cada um vai apresentar ferramentas e a questão do latão foi uma questão muito pertinente porque desperta a consciência das pessoas mas de alguma forma faz pensar no que é o mais importante por isso é que eu digo sempre no político não é criminoso o pior do político é o cúmplice quem destruiu Angola também foram os bajuladores diziam que tínhamos um crescimento de dois dígitos econômicos num país que depende de 99% do petróleo e depois se a gente fazer uma análise crua sem buscar muitas linguagens técnicas da economia 99% tudo aquilo que a gente consome aqui não é produzido em Angola as pessoas pensam que aí vir meter aqui 50 bilhões de dólares que é para ingitar na economia o país não vai andar o problema está na produção interna o país não produz nada então o bajulador é um criminoso o latão quando diz chama atenção era para a gente despertar aqui nesses paradigmas dos dias chega mesmo mano você foi um grande cúmplice eu acolho tudo padre fica para trás com o padre vamos para trás desperta a consciência nessa perspectiva que ela até é uma sátira depois também o latão criou o teu problema cada um de nós chegando comigo também se pergunta será que eu sou o bajul ou será que eu sou o rabul deixa nossas consciências inquietantes eu também sou o bajul ou não então eu só quero aqui infantizar que é extremamente importante olharmos Angola por um novo paradigma mas esse paradigma não pode ser utópico em 43 anos de independência os jovens nunca participaram sinto triste num debate por mais que eu até levante a mão mano mas não te esqueças que eu tenho uma raiz eu sempre disse que eu vim do bairro então no bairro aprendi a falar assim no hipopula então sabe se a gente não aponta a dedo não dá-se a comunicar a minha linguagem não é uma linguagem acadêmica é uma linguagem monossilábica sensorial de afeto ou gestual no gueto se a polícia passar se eu dar um toque ele já apanhou lá e tem baba mas aqui na cidade dizem que é polis nós falamos é bongol é a nossa linguagem do bairro tu não me faças o julgamento nessa perspectiva fico feliz pela tua ignorância o teu canudo que é um canudo de vaidade porque não empresta nada para contribuir nas consciências do país quer ser visto sempre aquele que quer comer picanha no restaurante da Mudamba quando chega no bairro mete aquele zoco para falar que é inteligente mas não é deficiência visual e cuidado nós podemos fazer jovens de Angola da minha geração nós temos que deixar um legado para aqueles que vão nos seguir não estou a querer dizer que eu não tenha medo tenho também eu sou filho único estou a dizer rapaz a minha mãe teve 10 partos e eu sou o terceiro só para vocês terem uma noção eu quando parei de estudar na quarta classe havia uma cena que eu fazia sempre eu jogava muito rode e a minha velha me proibiu o meu maior gosto e me deu um castigo a partir de hoje as tuas irmãs você tem que descriar mas eu tenho que criar essas crianças eu comecei a vender cana muito cedo no rock comecei a vender cigarro já ia para o bengu com 10 anos e ia comprar cana nos anos 88 89 quando olho para mim é possível fazer um grande país eu sou um exemplo de superação de vida bebi quimbombo olho para trás tenho 15 amigos que morreram no crime 15 amigos que morreram no crime fui de gangues também no bairro tentei experimentar fumar ser bandido ser pai grande da boca mas eu tive sempre a cultura hipópolis do outro lado e agradeço imensamente as testemunhas de Jeová que foi uma base fundamental para mim aprender a ler compreender observar eu li muito no passado hoje leio muito pouco porque a literatura levou a uma ou outra passagem a outros estágios que chama-se a observação eu observo e absorvo essa é a minha filosofia de vida de veras hoje eu não queria sair daqui sem antes fazer aqui uma apresentação eu já vão assustar faz favor uma das vezes eu vim para casa encontrei os livros todos que eu tinha em casa minha mãe deitou fora disse que esse gato está a ficar feiticeiro esses livros estão a trazer muitas baratas aqui depois não trabalha é vagabundo gença das pastilhas epa esse gato então o que é que aconteceu comigo eu chego no cubico as minhas duas irmãs que eu criava que tinham afinidade comigo e eu até nem consigo lhe chamar como é maninho eu chamo mo puto mo i porque eu nunca tive irmã vai nos assustar aqui sabe o que é que aconteceu a minha irmã a minha irmãzinha assustar aqui o que é que aconteceu a minha mãe deitou os livros na lixera e a lixera estava a queimar ok eu tinha que ir lá com a minha irmãzinha o latão conhece muito bem era mais caçul na época do Sina África com a Librate já então a minha irmã foi me acompanhando a lixera e eu estava a chorar porque a minha mãe deitou os livros e eu fui pegar os livros a minha irmã me acompanhou e lá assim ela era assim cabelo crespo de rebelde e a bochechuda dá para entrar na fogueira a gente conseguiu recuperar os livros mas também quando a gente trouxe os livros no quintal a minha velha proibiu dos livros entrarem dentro da casa ficaram na rua durante tipo duas semanas na medida que o tempo foi passando cada um ia entrando os livros depois desapareceram todos davam lá dentro novamente foi aí que ela percebeu que eu tinha paixão por aquilo que era um caminho que poderia ter me tirado das drogas que poderia ter me tirado do crime que poderia ter me tirado daquela vida perversa que não é uma vida perversa por vontade das pessoas é preciso infantizar as periferias não nascem pela vontade nascem pela necessidade de eu não ficar na rua num espaço de um terreno boldio vou montar um barraco mas ela nasce na perspectiva de uma política criminosa que se chama exclusão social produto interno bruto per capita tem produto interno bruto não há divisão então nasce a periferia o casanga está aqui as minhas mães já existia na época colonial Marcelo Caetano é um bairro o tal a rádio é outro a independência trouxe o tungangó tungangó significa com os três só está a entender então estou com isso quer dizer o casanga se tinha uma extensão de mil metros quadrados os atingiu quase um milhão porque a política de exclusão do nosso governo eles nunca tiveram coração para partilhar com as pessoas eles usaram o poder para roubar e se tornar uma elite privilegiada é aí onde entra a questão de que ser privilegiado para Angola é um crime porque o privilégio é o roubo dos direitos dos outros que você acumula para ti então eu sou privilegiado Angola é um anciano de miséria com ilhas de prosperidade que são os condomínios eles estão isolados naquelas ilhas é possível fazer um grande país tudo vai depender da nossa vontade chega de linguagens codificadas porque o povo é ignorante não fala com o povo aquilo que ele não entende você não lhe deu educação porque aqui queremos construir o discurso para ver que ele estudou bué não isso não é estudar a comunicação não pode ter ruído aqui em Angola não quando estamos a fazer um discurso quando dizem não ministro das finanças ele é é um bom catedrático e a balança a balança cambial é fluctuante só está a subir é complicado entende é complicado então é está entendendo é complicado é nessa perspectiva que a gente tem que tentar olhar eu tenho vergonha digo-vos aqui para o auditório de ser um jovem angolano ver o país como está mas garanto-vos que eu tenho o orgulho de ser angolano tenho vergonha tivemos 92 e 9 bilhões de dólares vindo do petróleo não conseguimos fazer nada inventamos tudo desfiro o fita caiu o gasolina e caiu tenho orgulho sabe por quê? sabe o que é que se faz? os grandes países vêm do caos é aqui que temos que provar que afinal fomos para as universidades é aqui está aqui agora o país está mal não podemos esperar mais que os políticos façam temos que cortar o cordão umbilical temos que participar temos que ter a postura de ter na nossa desconsciência que às vezes é preciso passar fome para não se rebaixar é preciso passar fome música angolana nunca vai crescer sabe por que nunca vai crescer? porque acharam também que a música é um ponto de você se dar bem na vida comer também um filé mignon eu pôr papel aqui fui na ilícita republicano bebi três coca-cola barriga tá cheia mano isso não é arte a arte não pode ser cooptada a arte tem que ser um interlocutor das vivências do povo que antes daqueles que são decisores do país quando me falam de bancos em Angola não tem banco existem lavandarias porque esses bancos não têm credibilidade no setor financeiro africano ou tem um banco você tem 22 anos de idade também já tem banco tá entendendo onde é que está o país? é tudo brincadeira pode banco mano se o teu país nem consegue produzir moedas mesmo metálicas você também vai comprar lá fora mas você tá falando que você estudou estamos a realizar um fórum sobre o turismo pra se chegar lá você passa em não sei quantas 30 favelas quantos meninos descalços quantos meninos descamisados o Agostinho né? tu tá assim embaixo dele tem abafurado em gasolina você quer fazer turismo o turista não vem ver lixeira de 2 metros o turista não chega pra vir pagar uma uma eu até nem conheço como não vivo dos hotéis nem no passeio lá como é que chama aquele mamba assim o mais caro? uma penthouse uma penthouse ele tá aqui não é pixana quando abrir a cortina daquele lado do São José do Colonial tem favela se ele pazar ali no hotel ao volado quando abrir catambora oh mano desculpa entende ou a gente vai ter que ser realista ou vamos continuar para nos mentir agora há outro elemento fundamental que é pra gente conseguir fazer a discussão ela não pode ser por meio da violência por quê? porque eles querem que a gente faz violência que é pra chicotearem pra demorar mais de 40 anos que é pra gente levantar aí já estamos de bengalho eu e o Helder a Renata como é lembra? sim em 2019 tem que entender eles querem isso há uma projeção da própria política do Estado que é pra nos levar a desobediência civil nós temos que ser bons cidadãos vamos continuar a ser mas a gente tem que mudar os paradigmas falando conversando dialogando vamos infectar as redes sociais cada um tem que dar mesmo ponto de vista não é só chegar e meter uma máscara não não é por ali é preciso a gente assumir posturas 2020 e 2022 dois pleitos eleitorais as autarquias agora é gradualismo mas quando queremos eleição que é pra meter o presidente não todo o país tem que votar tá entendendo ainda nem chegaram pra nos explicar o que são os benefícios das autarquias não mas vão meter a Nelca e Hugo Barros já nas redes sociais vamos ficar distraídos se vocês analisarem de lá pra cá já passou dois meses chama-se política de diversão só o da beleza como tinha tanto dinheiro não sabia onde pôr e depois o dinheiro nunca apareceu também era emprestado já não consegue travar as pessoas tudo tá dentro de uma política de controle do subconsciente quando você assusta janeiro, fevereiro é uma marca é é é é quando é o Thiago agora tá com o Ferrari é dois meses quatro quando você assusta o ano completo passou é tudo uma estratégia não é um mambo do acaso não 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 é isso é um propósito deles olhem como é que a sociedade tá tão desnaturada quer se dar bem na vida pica encheu ainda agora os efeitos colaterais vão vir e a gente olha isso como normal até também 35 garrafinhas jogarem 3 mil oi lá mas like isso é boa é boa como se dá sair puxa e comer boa como comentar tá ver a imoralidade se tornou um código de conduta de vida do dia a dia não tá certo a gente precisa olhar o país por uma outra perspetiva queremos discutir com a Nigéria o que é que você tem para produz nada até para meter em um quadro tem que buscar um chinês que é para vir meter prego outro chinês bate três chinês vieram olha os seus custos e depois você quer dizer ah não os jovens são desempregados as taxas de desemprego crescem porque não existe um setor privado consistente não tem os empresários são políticos também são donos das equipas de futebol você não era empresário ali agora também é o dono desse clube também é o dono daquele hotel ele também que abriu essa empresa de produção é que está meter com boa aí não é possível a gente criar o país com monopólios com ideias de povo não vamos fazer o país não é possível base fundamental é educação educação libertadora conforme dizia o grande pedagogo Paulo Freire a educação tem um propósito libertar mas ele tem outro propósito formatar e é nosso formato a educação em Angola não é investimento é negócio é muito simples é 25 vamos embora na Unibeles é 16 mil isso é negócio no fim quando saírem e acabarem o que é que produzem nada tem que ser investimento o campo tem que ser pedagogia científica para despertar a consciência dos cidadãos senão a gente não consegue fazer eu sou um exemplo de superação é isso que eu passo eu trabalho com periferias e tentar resgatar jovens que estão no crime por intermédio da cultura hipópolis falando com as pessoas de boca em boca aquilo um dia espalhou e já se tornou um vírus mas ainda não me entenderam não, só estão fobados já não estão indo Dubai já não estão basando a toga que não iam assistir jogo nos camarotes tem que entender como ninguém vai mais acham que isso é uma piada não é uma piada temos que olhar o país numa perspectiva de sensibilidade humana o angolano deixou de ser ser humano você morre agora te filmam quem que se espumou aquele with us up fui o primeiro a postar e muda aqui na tua vida estamos uma sociedade cada vez mais fria apaixonada pelas coisas pelos bens materiais não estou a querer dizer que eu também não quero meter um tênis mas eu também quero ter consciência quero ter consciência no sentido de falar com os outros que é para despertar o nosso trabalho é despertar a única coisa que me dá satisfação de fazer é falar Peter Duncan dizia o dia que você descobrir aquilo que você sabe fazer nunca mais vai procurar trabalho eu não quero trabalhar na Unitell nem no BFA só quero continuar a falar se tu a ganhar estou tu a ganhar a vossa presença ninguém está a se mexer isso para mim é um ganho três questões para o Gangsta boa noite Giovanni Mosquita gostei da sua explanação calma calma estou a falar quero saber o que tem a dizer sobre a expansão do número da TZ dos Santos nas redes sociais a minha maneira de ver eu ultimamente tenho feito um trabalho muito profundo no campo de contra a inteligência tanto mais que o último livro que eu estou a ler agora é um livro cujo título é Como Fazer Inteligência e uma das dos outros campos que eu tenho estado a estudar com muita profundidade uma vez até fui desrespeitado pelo pelo o Pedro Nusage na altura trabalhava na TPA2 e fazia o programa Hora Quente em que eles me convidaram que é para mim estar lá que é para falar sobre hip hop e antes de acabar a minha entrevista eu pedi dois minutos que é para fazer terceira considerações relativamente a minha maneira do meu ponto de vista daquilo que eu estava ver as primárias das eleições nos Estados Unidos da América e eu fiz uma afirmação categórica dizendo que o Barack Obama ia ganhar as eleições e o Pedro Nusage simplesmente me disse já é a tua visão você é que está a falar eu disse olha Pedro eu fico feliz por você ter se dirigido assim para mim mas automáticamente eu fico triste porque se eu fosse um doutor você ia dizer ok senhor doutor entendeu o que eu estou com isso quer dizer essa propagação dos números nas redes sociais tem um propósito fundamental do ponto de vista da psicologia do subconsciente propagar a desestabilização porque existe um choque térmico na biomecânica o ser humano não consegue reagir quando o estômago faz muita confusão a cabeça já não raciocina o que está em causa essa disseminação do número não te esqueças que está aqui bem perto um congresso do MPLA há um congresso já em junho e o congresso tem que ir com cabeças a ferver porque o maior propósito do congresso é provavelmente nas próximas eleições em vez do MPLA ter um candidato eleito ter dois candidatos desestabilização as pessoas não estão a compreender estão a ver ai ai ela deu mais uma dica não é isso há propósitos muito graves por trás enquanto existir fome e miséria você vai ver que a culpa é desse presidente novo que entrou no poder sem saber que a gente está de alguma forma a acolher um fardo de desgovernação ao longo dos 43 anos o país está desgovernado ao longo dos 43 anos a federação angolana de basquetbol Angola não tem um escritório próprio está colado na cidadela mas você tem 11 títulos de basquetbol você tem segundo o maior produtor de petróleo do continente africano não tens uma refinaria falavam que o país teve um crescimento de dois dígitos econômicos as universidades de Angola não sei estudantes conseguem produzir copos de vidro raquetes de tênis é contaproducente então estamos a vir de uma situação é aí onde eu estou a dizer chamar a atenção cuidado com essa linguagem não olhar para o retrovisório querem nos meter na cabeça para não olhar que as causas fundamentais vieram por trás só para vocês terem noção de uma situação o Japão é maior que o Kwan do Kubango a nossa província numa numa extensão de 100 mil quilômetros o Kwan do Kubango deve ter 300 e tal mil quilômetros não 200 e tal e o Japão deve ter 380 não tenho números precisos o Japão na segunda guerra mundial tinha 74 milhões de habitantes nos dias de hoje o Japão tem 124 milhões de habitantes e é muito mais pequeno que o Kwan do Kubango mas a ideia que a gente tinha é que Angola era um país que tinha o progresso econômico firmava um marginal de mil posições e chegou nós escondíamos a miséria que estava por detrás da coisa hoje as pessoas conhecem o Cantintón porque o Salute estava a fazer programa o Cantintón estava lá o que estamos a viver é desgovernação dos 43 anos não é outra coisa quando eu faço uma analogia sobre o Japão mesmo depois da segunda guerra mundial eles tiveram um crescimento no campo humano eram 74 milhões hoje são 124 milhões e o Japão tem uma história muito particular no campo da jurisprudência ou seja do campo do direito a constituição do Japão é uma constituição republicana criada depois da segunda guerra mundial pelo general Mark Arthur depois das duas bombas ensaiadas pelos americanos sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki o Japão se capitulou o Japão não era uma república o Japão era um império por isso que o Japão tem duas bandeiras a bandeira branca com uma bolinha vermelha que é a bandeira do Japão e tem a bandeira branca com uma bolinha com raios aquela é a bandeira nipônica do império o que aconteceu com a segunda guerra mundial foram obrigados a negociar a proteção do imperador japonês para não ser levado ao tribunal de Nuremberg e transformaram o Japão numa república quer dizer e liberam o imperador o Japão todos os dias dia 6 e 8 de agosto a bomba de Hiroshima e Nagasaki então porquê que temos que esquecer olhar nos retrovisores não é o 27 de maio nós estamos a pegar o 27 de maio estamos a pegar na desgovernação é ou se roubar uma botija a polícia vai aparecer você vai me prender eu sou de facto um criminoso mas o meu crime eu roubei a botija da casa da tia Joana ela é a única vítima e o gato não sou eu tia Joana foi queixar e ia me prender o crime do político com a lapiseira matou a nação é um crime violento que chama-se crime de lesa pátria ou seja em todos os setores da vida de Angola educação não tem qualidade saúde pública não tem qualidade estradas não tem qualidade energia elétrica não tem qualidade o cidadão angolano não tem qualidade porque ele até tem 22 anos nem que tiver 30 ué o Messi e o Cristiano então quem tem mais humor é o Messi você tem 30 anos está a discutir isso está a entender esse tipo de cidadão foi construído nessa política desestruturada nada é por acaso mano nada é por acaso foi tudo um propósito e o pior em Angola dificilmente tu encontras tecnocratas metes alguém porque me convém porque ele tem militância antiga no partido ele é muito antigo ele já foi da Jota também estava nas bases e ele não sabe nada ah quem agora aceitou o debate esse vazio vai discutir com o governador e o governador para falar não está sem água tem que ler no papel não está sem água tem que ler no papel desculpa entende é o tipo de mentalidade existente no país então temos que ter aqui uma capacidade muito profunda da gente nos organizarmos cada vez mais como sociedade civil os partidos tradicionais falharam com a história do país temos que ter alternativas as alternativas quem são onde as pessoas aqui formadas estamos à espera de que de isso ou no Don Quiu que agora é o Doc coincidentemente também sou de 77 e tem um bocadinho desta inquietação como apresentas os problemas da nossa terra agora gostava de fazer o seguinte a seguinte comparação eu assisto e já assisti com Mobutu com hoje Danisa Songueso a maior parte dos líderes africanos tem o mesmíssimo problema o mesmíssimo se ficarmos num dia só fazer assim uma análise vamos perceber que os problemas de Angola são quase iguais vamos dizer assim pergunto não será que não será que haja alguém a beneficiar-se por este descomando todo não digo de Angola de África até porque eu amanhã se for líder não vou querer fazer os mesmos erros ou cometer os mesmos erros que o meu colega ou o meu vizinho cometeu então alguma coisa não está bem os vírus atacam o nosso corpo não começando por fazer guerra eles penduram-se nas células de defesa ou seja nas células normais as células de defesa reconhecem e vêm fazer guerra só que para fazerem guerra vão precisar matar as células das quais os vírus se colocaram nisso torna o nosso organismo muito fraco então alguém ganha com isso o vírus deixa os dois morrerem e acaba saindo-se bem quer dizer ele também depois já nem quer mais o teu corpo deixa-te de rastros e basa infelizmente a nossa África anda assim nesse 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 panorama exatamente obrigado então gostava de saber que visão tem eu concordo eu concordo naturalmente vou remontar aqui um fator de tentar regressar um bocado a história o mapa de Angola que a gente tem foi criado em 1885 a 1886 por intermédio da conferência de Berlim as repúblicas africanas são nada mais nada menos do que espelho republicano daquilo que foi remontado no pensamento iluminista europeu estou a falar essencialmente primeiro existem três grandes países da história mundial que são consagrados as primeiras independências da história os Estados Unidos da América dia 4 de junho de 1776 74 a 76 a França a revolução francesa dos girondinos e dos jacobinos que foi liderada pelo Maximiliano Robespierre que derrubaram o rei Luís XVI que foi assassinado numa guilhotina e a revolução do Haiti que foi em 1804 a revolução americana é uma revolução de colonos americanos que se rebelaram contra a coroa inglesa a revolução francesa é uma revolução de campesinos em espanhol que nós podemos falar em campesinatos em português que derrubaram a monarquia a revolução do Haiti é uma revolução de escravos é a primeira república de escravos fundada no mundo nesse conceito de república moderna vinda do pensamento iluminista no entanto quando eu falo chama a atenção da Angola e dos países africanos eles tiveram a mesma sequência mas aqui fatores que são fatores de pendor internacional depois da segunda guerra mundial houve a nível do continente africano uma grande guerra de disputas ideológicas das grandes potências vou falar essencialmente do campo socialista e o campo capitalista mas hoje vou fazer aqui uma relação que vai ser um bocado surpreendente e quero me desculpar é que eu não sou uma pessoa que acredito na coloração da pele das pessoas eu acredito na humanidade de cada um de nós quando você me diz que é racista isso é um problema teu o racismo não é um problema de pigmentação é um problema de luta de disputa de riqueza só que eles te dizem que eu não te gosto na tua cor racismo não é isso racismo é quem tem a minha cor e vamos ficar com todas as riquezas os outros não vão ter só que depois você como é ignorante empurram que você só é inferior por causa da cor não é disputa de riquezas o Hitler na minha maneira de ver dentro daquilo que eu estou a fazer a minha analogia do livro que eu estou a escrever chama-se boomerang o título do livro o que é o boomerang é um instrumento vai e vem vai e vem o livro é boomerang o vai e vem de uma identidade ou seja eles são a nossa continuação genética do outro lado do Atlântico o hip hop não é uma cultura americana ela renasce na América e volta para a terra mãe o vai e vem de uma identidade ou seja eles são a nossa continuação genética do outro lado do Atlântico o que é que eu estou por que é que eu vou buscar a história no sentido de tentar fazer aqui gerar uma compreensão o Hitler é considerado para nós africanos o melhor branco de todos os tempos porque foi o único que experimentou todos os métodos genocídios de assassinatos em massa na Europa e nunca meteu fora dela então por isso é que é encarado como o mais bandido da história na visão deles qual é a diferença do Hitler e Cristóvão Colombo um matou a Merindes entrou na igreja católica ficou canonizada agora é santo se o Hitler saísse com toda a tecnologia mortífera vinha para a África grande descobridor o Hitler é mau e para ele naquela altura já pensava até já tinha inventado um Micefé 1 que gera telecomandado mas como ele fez a experimentação no território europeu assassinou sabe o que é que gerou aquilo? entrou o processo de descolonização do continente africano os americanos arquitetaram com o Banco Loop e o Império Judaico financeiro a guerra da Europa do Hitler porque foram eles que lhes meteram no poder desestabilizaram a Europa com um propósito maior qual era o propósito? a África gravitava no ciclo do imperialismo colonial europeu porque porque tinha um tratado jurídico chamava-se a Conferência de Berlim para você ocupar ocupava com o que? desestabiliza a Europa e entra para a África então começa a nascer as independências dos países africanos eles nós entraram nesse processo das independências houve um erro muito grande Angola é um país independente mas não é um país soberano sabe por que que não é? o Benfica ganhou campeonato em Portugal o primeiro negócio chegou na final da taça dos clubes campeões o ano passado soberania tu não és soberano tu tens uma bandeira mas você é soberano? não qual é a tua pronúncia? é tipo o Tuga dali do de Setúbal o nigeriano fala hey yo what's up my brother esse nigeriano fala a língua dele ele está a falar com a influência do 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 Yoruba ali dentro é ma nu ainda vem é esse é lá nem atrasar não ele tem a língua materna dentro do português e o Tuga diz apa eu agora vou para a Bengala Bengala não existe é o Bengala porque ele fala vinho, mete bem vinho tem que entender você oh ele é o Bengala não é Bengala tu vai falar de soberania de renascimento a identidade cultural o grande problema na África está nessa perspectiva. Agora, para Angola, é um caso particular. Angola é um país que pode ter estabilidade social, de estabilidade de fronteiras, por uma questão muito simples. Nós temos uma vantagem no Sul, a Namíbia é um país estável, que é um país que gravita sobre domínio da África do Sul desde 1923, porque a Namíbia, que é o sudoeste africano, era colônia, foi preciso ter a Primeira Guerra Mundial para ter o Tratado de Versalhes, que a Alemanha foi retirada das suas concessões coloniais e deram a Namíbia para ser controlada pela Inglaterra desde 1923. Ao leste de Angola temos a Zâmbia, que é um país com os cidadãos zambianos não emigram. O nosso maior perigo está no norte com o Congo, porque o Congo tem um problema grande, é o país mais rico do ponto de vista de minerais do mundo. A Guerra do Congo não são congolenses, congolenses, sem gás. República Centro-Africana, Uganda, Ruanda, entram ali no leste, roubam as riquezas com financiamento de quem? Apple, Bill Gates, tem que entender, saquear o Congo. Nós poderíamos fazer um país não tão grande, mas um país com dignidade para se viver. Sabe o que é que não houve? O Fondado. Que país é esse que se rouba até no Banco Nacional com o carro de mão, aquele do poder de manhã? não roubamos aqui no Banco Nacional de Angola. Foram detidos as pessoas? Eu roubo uma galinha, então nos cilindrou a sofrer, enviar, sair com sarna. Sou resocializado? Não. Dia seguinte de novo vou no crime. E sabe como é que se combate o crime? Pum! Tiro, matou um. Apareceram mil, que vieram me substituir. Isso é um problema de fome. Não existe uma política permanente do Estado. O campo da ação social não tem. O governo em Angola não tem uma política que os jovens todos se revêm todos os dias. Porque tudo em Angola é mentira. O país foi criado na base da fraude. Tu e eu crescemos, pioneiro em Angola. Já desapareceu, não estamos aqui. Há uns anos atrás eu disse que o Mandumi, o Demufay, aquele grosso, não é o Mandumi. Esse gajo é burro, quer falar o quê? Ele estudou onde? Agora passou aí há três meses aqui, um fórum, chegaram à conclusão que aquele não o Mandumi. Aqueles são do rei o Cunhama, que os portugueses também inventaram, porque até o rei Mandumi falava inglês, falava alemão. Está a entender? Estão a entender onde é que está o país? Estamos numa crise de identidade, porque é um país fraudulento. Foi criado na base da fraude. Tudo é mentira. Quem fez a independência de Angola? Quem criou? Eu, lá no dia 11 de novembro. Oh, não. O dia 11 de novembro foi marcado nos acordos do Alvor com as autoridades portuguesas, não coloniais, mas do MFA, do Movimento das Forças Armadas, liderado pelo Spínola. Mas quando te metem na escola, o MPL que criou o 11 de novembro, quem disse isso? É tipo, o SSP tem 28 anos, o grupo já se distribuiu há uns 15. Está a entender? Porque a mentalidade é quem? Aqueles que estão no topo. Eles se comportam como políticos, big, só que é o seu melhor rapper. Manda só fazer um tour, vai aguentar a casa em música. Ainda tem que buscar ajuda, porque você nem vai. Entende? Isso é lenda. Lenda? Não é isso. A mentalidade está na soberania. A soberania está na dignidade, nos valores, no resgate. Não estou a querer dizer que vamos ter uma cultura puritana, mas é preciso guardar o tradicional e fazer aqui uma ligação com o contemporâneo. É preciso olhar do capim do Codeno, do mar o leste, não sei o discurso. Sabe ser o quê? Ser ato. Não olha da que gada lunda, só do que está a falar, daquela maneira, não. A pronúncia dele está boa. Ele tem língua dele, fala mora de choco. O português, lhe entregaram, não é dele? Que isso? Esse gajo é atrasado, não anda comigo. Bacongo escreve pedagogia, né? Pedagogia. É? Isso é atrasado? E o tuca da madeira é o quê? Não. Tuca da madeira? Está entendendo? É a mentalidade, esse processo do colonialismo mental que o Fela Couto chamava a atenção. Não existe nenhuma guerra em Angola senão a gente emancipar as conscientes, mano. Não tem outra. Não há outra solução para Angola. Mentalidade. Eu concordo com o economista. Temos que refazer o país. Podem vir com tudo, há porque o fundo monetário é dívida, mano, que está a me procurar. Vais pagar com o quê? Com petróleo. Os outros minerais estão aonde? Você só ouve dizer, já viu? Então não aceita. A Angola é um país rico e belo. Quem te disse? Se você passa fome. São essas situações que a gente... Por isso é que eu olho para os artistas. Dá-me pena. Porque eles querem viver vidas de luxo. O povo que se marimba. Sabe o que o povo tinha que fazer? Ninguém vai mais nos shows. Ninguém mais compra dias. Ficam aí. Tem que se boicotar. Nós temos que criar políticas de boicot. A partir de hoje, ninguém compra o disco desses senhores. Porque eles comem lá. Estão lá com o mega viado. Também é pobre. Veio daí do catapolo. É o caviar. Está a parecer bom mal. Eu me meto na boca. Está tendo a melhor coisa. Estou a comer a fuma. Está a entender? Está a entender? Mano, uma sociedade cada vez mais materialista não é possível. Mas eu vos digo, mano, eu tenho fé e acredito pelas horas ainda tem pessoas. Ainda temos 70% da sala. Isso significa dizer que é uma boa energia. E não esquecem. Isso não está a ser assistido por nós. Isso está a ser mandado para todo mundo. Deixa eu estar a ver. Aqui, mecanismo. Manos, é possível. Eu tenho um slogan, vou já terminar, que digo sempre. Sinto vergonha por ser angolano. Acumulamos muito capital. Não construímos nada. Mas tenho orgulho de ser angolano porque o país está no caos. É aqui que a gente deve provar o nosso existencialismo. Eu não quero viver, quero existir. Quero estar no rodo a pé da história e não no imaginário. Aplausos. 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 Legenda por Sônia Ruberti